Com uma trotada de leve, na boa, eles cruzam o Brasil inteiro. Uma informação, por favor. A gente tá mandando faz três horas. Você pode me falar mais ou menos, não sei se é preciso, não. Pra onde é o Rio Grande do Sul? Eu não tenho medo, eu não moro aqui, eu não conheço. Sabe nem a direção, se é pra lá, se é pra cá? A gente quer ir correndo, porque é uma promessa. Se liga no discurso desses Manolos. Vai vendo. Nossa, minha perna tá doendo. Eu acho que é pra lá. Vou pedir pra mostrar aqui, ó. Sabe onde fica o Rio Grande do Sul aqui, cara? Cara, eu não conheço essa rua, não. O estado do Rio Grande do Sul, como é que a gente chega lá? Foi isso mesmo que eu ouvi? Vou dar uma formação. Contigo. Diz pra gente aqui, ó. Como é que a gente chega no Rio Grande do Sul? Que chique, hein? Pra que São Paulo, cara? A gente pode ser, eu não sei não, hein? Sabe se tá longe? Alô? Faz três horas e a gente sai de hoje do Pernambuco, né? Fortaleza. Fortaleza, três horas, eu acho. Você acha que a gente chega até o final da tarde, Rio Grande do Sul? Acho que não, hein? Não? Tem uma reunião de negócio, ó. Almoça. Toma ação, por favor. Desculpa. Como é que a gente vai chegar no Rio Grande do Sul? Ih! A gente não conhece nada por aqui. Não é por aqui. Estado do Rio Grande do Sul. Sul do país. É. De pé não, correndo. Quem saiu de Fortaleza tem três horas. Ajuda a gente. E o mais legal é que estão sempre em forma, né? Olha lá. Pedi uma informação aqui, ó. Por favor. Uma informação pra gente, com gentileza. Ai, meu Deus. Como é que a gente chega no Rio Grande do Sul? Vou pegar um avião, né? Não. Não, a gente tá correndo. Direção do Sul, pra lá? Pra cá. Eu falei pra ele que irá pra cá, Fábio. Mais duas horas que ele tá vindo pra cá. É só continuar reto que sai no Rio Grande do Sul, né? Não, sério. Você tá louco, meu? Não, sério. Você tá louco, meu? Confirmação. 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 Sabe me dizer se o Rio Grande do Sul tá pra cá? Que é São Paulo. Se liga no Pansebis. Trabalhado com tanta corrida. Só. Não. Que é São Paulo a gente sabe, mas a gente sabe. A gente quer saber quanto tempo demora pra chegar no Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul, estado. Tomás, chimarrão. Mulher de olho azul. Tá longe. Vocês são charota. Tá querendo chegar no Rio Grande do Sul só pra cá. Tá longe, moça? Não faço ideia, gente. Rio Grande do Sul. É. É sério. Não é brincadeira não. Por aqui reto. Obrigado. Por aqui ela falou. Pode me dar informação? Sabe como é que eu faço pra chegar no Rio Grande do Sul? Pode fazer essa direção aqui, né? É pra cá. Um dia eles vão cruzar os oceanos. Rio Grande do Sul fica nessa direção. Estreito. Não. Estão loucas. É só seguir aqui em frente. Moça, ó. Você não sabe? Não. Moça, pode dar uma informação pra gente, por favor? Pode. Sabe me dizer se o Rio Grande do Sul tá pra cá? Rio Grande do Sul, ó. Fica louco. Fica louco. Fica louco. Fica louco. Fica louco. São Paulo. Eu sei, aqui é São Paulo. Eu sei disso. Vai correndo, você vai jogando. É pra lá? É pra lá. Aí, ó. Falei? Tem mozão. Desculpa, tá pra você? O Rio Grande do Sul tá pra lá ou tá pra cá? Meu Deus do céu. Ai, meu Deus. Você acha que a gente iria até o fim da tarde lá? Ah, não. Não. É muito longe assim? Muito longe. Nossa. Eu vou te falar uma coisa. O Brasil inteiro tá vendo você falar isso pra gente. É. Eu te peguei da RedeTV. Ah, é bom. Tem uma camisa que eu te olhando. É bom. Dá um tchauzinho lá. Valeu.